O Contraponto está de volta para o segundo bloco de hoje e esta semana a Secretaria de Cultura do Estado de Sergipe abriu inscrições para mais uma rodada de editais de incentivo à produção de audiovisual e de artes cênicas. Resumidamente, eu tenho aqui um resumo do que é oferecido. Esta é a terceira edição dos editais. Para audiovisual trata-se do prêmio Wilson Silva para curta e média metragem e para artes cênicas é o prêmio César Macieira para teatro, dança e circo. Os projetos selecionados na área de audiovisual receberão um aporte de R$ 50 mil, para teatro R$ 30 mil e para circo e dança R$ 20 mil. E nós estamos aqui hoje com Everlane Moraes, que é realizadora, inclusive está chegando, chegou recentemente da França, esteve em Paris acompanhando a exibição lá do seu documentário Caixa d'Água, que longo é esse? Eu aproveito então, Everlane, para começar o assunto Everlane, melhor dizendo, Everlane está aqui do meu lado esquerdo, Everlane. E conta para a gente um pouco como é que foi essa sua ida agora à França, essa inserção da produção de audiovisual em Sergipe nesses circuitos que já extrapolam inclusive os limites do Brasil. É, pessoalmente, minha reflexão assim, inclusive com o pessoal também de audiovisual, é de que é muito difícil trabalhar com o cinema Sergipe ainda. Mesmo a gente estando na terceira edição edital, a gente percebe que a questão da cadeia criativa e produtiva ainda está muito aquém do que a gente deveria ter, por exemplo. Se você falar em cadeia produtiva, Everlane não vai se segurar, vai começar a falar. Porque assim, a gente tem pouco incentivo em relação à profissionalização, a gente tem pouco incentivo em relação à produção, mas já é um grande avanço, né? Imagina os dois filmes que eu fiz, no qual eu sou cineasta hoje em dia, são frutos desse edital, né? Primeiro ano, 2012, eu ganhei o edital, fiz o primeiro filme, Caixa d'Água, que foi para a França. No segundo ano eu ganhei, lancei o filme esse ano. E aí vou tentar esse terceiro ano também, claro, entendeu? Mas assim, aí a gente consegue produzir de forma ainda muito precária e tal, porque a verba é muito pouca, o imposto de renda é muito grande, bom, todas as dificuldades. E aí quando você também tem uma possibilidade de exibir esse filme na França ou em outros lugares, você não tem apoio nenhum. Então assim, para eu ir para a França foi muito difícil. Foi uma dificuldade. Eu consegui apenas um apoio, de quem até inclusive eu não acharia que iria receber, né? Bom, do Sesc Centro inclusive, recebi uns outros apoios, a Peripê também, outras. Não financeiro, mas outras caixões também me facilitaram a minha ida. Mas todo o apoio foi o quê? Foi o meu salário do mês, que meus netos vão pagar essa dívida externa. E minha tia, meu irmão, que cada um me deu um dinheiro, entendeu? Quer dizer, o Sesc me deu um apoio que não pagou nem a passagem toda. Então assim, é difícil, porque assim, o Estado promove um edital, você faz um filme, você consegue ir até a França com esse filme, porque eu que escrevi, eu que mandei o material via Correio, né? Toda a produção que faz sou eu disso, dessas idas aos festivais. E assim, um produto do Estado, o Estado não consegue gerir, inclusive por ele mesmo, né? É uma promoção dele mesmo, é uma promoção minha, é uma promoção da população. Bem, é difícil. Mas também foi um período difícil, né? Eleitoral e tal. Então, foi difícil, foi cima, né? Você falou em período difícil eleitoral, e eu lembrei aqui que hoje, no Jornal do Dia, a matéria do Rian Santos, ele fala exatamente isso. Como está insuportável entrar nas redes sociais e só se encontra a campanha, não tem mais nenhum outro assunto. Está um deserto, né? As redes sociais estão desertas. Então o período também atrapalhou, né? Atrapalhou um pouco. Eu sei que não é uma questão de não querer ajudar e tal, acho que foi difícil, foi um momento difícil. Mas bom, eu consegui ir até a França e foi ótimo. O evento em si, a exibição do seu documentário, a receptividade, houve algum desdobramento, você foi convidado, por exemplo, a falar sobre a produção? O que foi que ocorreu em Paris? Então, esse festival acontece há 10 anos por uma ONG lá, e aí o filme foi selecionado para abrir o festival. Então ele abriu o festival e teve 200 pessoas na estreia, e as pessoas gostaram muito, eu não pude estar lá no dia 4, só estive a partir do dia 8, né? Mas foi uma recepção muito boa, as pessoas queriam saber quem era o realizador, que filme era esse, que população era essa. Bem, foi uma recepção muito boa. E aí quando eu estive lá, fizeram outra exibição, porque eu falei que poderia ir. Aí eles organizaram outra exibição para poder desenvolver uma fala. Então foram duas exibições? Sim, duas exibições. Então a sessão estava também mais ou menos cheia, e convencer, eles perguntaram muito sobre a política atual aqui no Brasil, sobre o governo de Lula, os incentivos da cultura. Até os franceses estão querendo saber sobre isso. Perguntaram muito sobre essa questão etnográfica, as influências que eu tinha para fazer o filme, o que seria quilombo, quilombolas, eles querendo entender que questão é essa. Há uma dificuldade de entender o termo, então, a palavra. Inclusive até o Damian, o diretor da Pelada, ele falou que era para fazer até uma lengidinha no início do filme para exibições no estrangeiro. Nós ainda vamos falar, inclusive, um pouquinho sobre a Pelada, hoje que você é a produtora do filme Pelada. Eu fiz a direção de arte. Direção de arte, desculpe, Everlane, você é a diretora de arte, ainda vamos falar. Mas por enquanto vamos ficar nessa produção de audiovisual de Sergipe, já falamos da sua ideia da França. E aí assim, a questão da ideia da França foi tudo maravilhoso, o país, eu conheci tudo. E de lá eu vou trazer, para esse detalhe da Secult, eu vou trazer um projeto que é Sergipe França, já, tem pesquisador já pesquisando. Bom, vou escrever, fazer uma relação entre Sergipe França. E tem um outro trabalho, independente da Edital, que é um trabalho com um francês, um ator francês e um senegalês. Então eu estive pesquisando a vida deles, a vida dos imigrantes, dos negros na França. Então eu vou fazer um trabalho com eles, com talvez um apoio financeiro da França. Então eu consegui uns acordos lá, se as pessoas quiseram trabalhar. Everlane, do seu relato, uma coisa me deixa muito gratificada, e eu aproveito também para pedir a participação de Verlane e de Marcos Odara, é o seguinte, com todas as dificuldades, mas o seu relato deixa claro o seguinte, existe hoje produção de audiovisual em Sergipe. Mesmo com essas limitações, mas os editais, a própria Verlane já disse que no caso dela, está ligada a duas produções, vai participar agora do terceiro edital, vai buscar mais uma oportunidade. Eu que venho de uma pesquisa voltada para a música, identifico, e não é difícil identificar isso, que existe uma riqueza em termos de iniciativas e que se efetivam em uma produção. Então você tem filmes, você tem CDs, no caso da música, DVDs, você tem conteúdo cultural sendo produzido, e produzido dentro dessas condições que foram postas pela Everlane. É importante que a gente estabeleça, dialogue, discute, discuta exatamente qual é o papel que o poder público tem nesse processo. Essa relação entre economia e cultura, sempre uma relação muito complicada, muito contraditória, até porque eu considero que é importante a gente, inclusive, problematizar esse status de negócio, de mercadoria, que é dado à cultura ou ao bem cultural. Então é importante sim, de fato, e aí é o papel que a academia tem, de identificar, de mapear, de tentar analisar, identificar e analisar os elos, no caso do audiovisual, da produção, da distribuição, da exibição, identificar onde é que nós já avançamos, identificar onde são os gargalos, onde estão as deficiências. Ela citou aí dois importantes problemas, a questão da qualificação, da profissionalização, e isso acomete várias áreas. E a questão da necessidade, e isso aí para todas as áreas, do aporte do Estado, no nosso caso, nesse caso específico, via os elitais. Os elitais é uma forma muito importante, mas ela não é a única. Não é a única forma de fazer política pública para a cultura. Então é importante, inclusive, que quando haja essas ações, que elas tenham continuidade. Você atue sobre a produção, permita que eles criem, produzam, mas é necessário tratar o elo da exibição. O caso da pelada, eu acho que é um caso interessante a se discutir, para identificar quais foram as estratégias utilizadas por quem produziu para conseguir colocar este filme no cinema comercial, aqui em Sergipe, em Salvador, na Bahia. E qual é o caminho que ele vai percorrer depois disso? Possivelmente, como muito acontece, chegou ali na Bahia e não consegue mais. Ela exibiu o documentário dela em dois momentos lá na França. Isso é muito bacana porque demonstra a nossa capacidade de dialogar, de estabelecer interseções importantes fora do país e com outros lugares. Então, é na música, no audiovisual, no teatro. Nós temos produções que dialogam com qualquer produção no mundo. Mas você precisa ter uma discussão muito clara. A academia se coloca para isso. Vejo também, muitas vezes, boa vontade, mas de maneira desarticulada, de quem está atuando. E vejo que o Estado, a partir do seu poder público constituído, os governos e todos os governos, não conseguem estabelecer canais de diálogo e negociação de maneira contínua. São muito pontuais aqueles momentos em que se abre um canal para participação a quem interessa, por exemplo, da formatação, da construção, não só dos editais, mas da política pública em geral. Então, um pouco o desenho dessa maneira. Assim, falando particularmente de produção do audiovisual, a Plástico lançou um documentário. A Plástico Lunar. A Plástico Lunar lançou um documentário, foi dirigido... Você já está puxando um pouco agora para a música, né? É, mas eu também ia lhe perguntar. Mas é um documentário, sim, porque... Ah, tá, um documentário. É, um documentário. Eu me antecipei, Marcos, você ia falar do documentário. Foi concepção e direção de Alessandro Santana, né? O cabelo. Feito sem edital, completamente independente, com recursos da banda e do próprio bolso e de todo mundo. E o lançamos lá no Instituto Banese, lá no Museu da Gente Sergipana. Aí o apoio que nós tivemos foi o espaço lá para exibir, né? E um grande apoio à visualização dele aqui na TV APRP, né? Muitas pessoas passaram a conhecer o documentário porque ele começou a ser exibido aqui. Até foi, assim, está uma overdose de Plástico Lunar, né? Então, só dando uma puxadinha. Era a questão seguinte, por exemplo, esse filme aí. Ok, que o Estado não consiga gerir essa questão de, de repente, o filme para a França, o realizador ir, há um custo, há uma série de questões burocráticas e tudo mais. Estou tentando também uma bolsa na UFES, né? Que é bom auxílio à viagem. Bom, estou tentando outros viés aí para conseguir conter os meus gastos e tudo mais. Mas, por exemplo, é um filme que já está em três anos em festival, com seis prêmios, mostra direitos humanos e, bom, vários, mas é um dos filmes mais assistidos de Sergipe. A gente tem a Lei 10.339, né? Que obriga o ensino, né? O estudo da cultura afro-brasileira, bom, nas escolas públicas e particulares. Principalmente públicas. E aí a gente tem essa questão de quê? De publicações serem complicadas para essa juventude que não lê e tal. A gente tem um filme de 15 minutos que foi assistido em vários lugares, em vários quilombos. Sabe, eu não entendo por que a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, sabe, não consegue pegar esse DVD, fazer um box para entregar nas escolas, porque disponibilizaria isso de forma gratuita, porque o meu interesse é contribuir com a logia, com o estudo. Quer dizer, eu não consigo entender... Eu já falei ainda, porque você, estando aqui, você como Sergipe Pana, quer dizer, você estaria disponível para essa articulação, para debate, sem dúvida o material é importante. Eu já falei que o filme não pode ser postado, porque eu estou participando de festivais, de editais, festivais ainda, e aí ele seria desclassificado. Porém, eu sou a favor da pirataria, assim, eu deixo as pessoas piratariarem o meu filme, eu mando o link para as pessoas, o filme é assistido em outros países, eu mando o link, eu dou os DVDs, então, assim, estou completamente disposta a pegar esse dinheiro que foi público, fazer um filme, e retornar esse material para o público, né? Então, assim, aí até hoje não me procuraram para saber se eu tenho interesse desse material para as escolas, para os quilombos, associações, né? Quer dizer, e assim, aí você acaba que você tem que fazer o seu roteiro, você tem que dirigir, você tem que fazer o projeto, você tem que escrever nos correntes, você tem que ser produtor, diretor, estudante, você está me entendendo? Essa é a luta, né? Apesar dos incentivos, mas ainda é uma luta difícil, né? Mas é um grande interesse social, é pessoal meu, e assim, eu não deixo de fazer. Mas tem uma hora que você cansa, você fica fatigado, você fica, sabe, frustrado. Pode, fica essa dica aqui, então, do Contraponto. Caixa d'água, que longo é esse? Um documentário da Everlande Moraes, já exibido em Paris, precisa também ser exibido em Sergipe. Fica aí o apelo para as instituições, os órgãos públicos e outros incentivadores que quiserem promover a exibição desse vídeo. é bom para Sergipe e é bom também para nós assistirmos e conhecermos e vermos e dialogarmos com todas essas histórias que fazem parte da nossa cultura sergipana. Contraponto fica aqui, o segundo bloco de hoje. Daqui a pouco voltamos para o terceiro bloco, aqui pela TV e pela Perip FM. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti